Está sendo feita a inauguração do CER2, o centro especializado em reabilitação. Vamos conversar aqui com o prefeito Adelton Fúria. Prefeito, uma obra que já era esperada pela população e hoje o sonho está sendo realizado. Com certeza, uma obra que já estava aí a população esperando há muito tempo. Nós pagávamos aluguel onde era o antigo prédio, uma estrutura muito aquém do que de fato é a nossa cidade de Cacoal, que é a nossa população. Então, diante disso, nós colocamos como meta a finalização dessa obra e hoje nós estamos aqui, no mês de fevereiro, fazendo a entrega do novo CER2. Uma estrutura com atendimento de fisioterapia, com atendimento de ortopedia, na parte neurológica também, nós vamos avançar em várias áreas, melhorando o atendimento. Áreas que antes eram descobertas, que não tinha atendimento voltado a esse público. E agora, a partir de agora, na nossa gestão, nós fizemos o teste seletivo, já estamos chamando os profissionais para atuar nessa área. Nós vamos reestruturar novamente o CER, nós temos equipamentos que foram adquiridos. E a partir de agora, Cacoal tem um centro, podemos dizer, um centro de referência na região do café, que está começando ainda, de forma muito singela. Mas, nos próximos meses, nós teremos tudo para potencializar o serviço aqui em Cacoal. Hoje, esse centro tem capacidade de atendimento para quantas pessoas? Hoje, tem capacidade de atendimento aproximado de 200 a 300 pessoas por semana. Nós queremos chegar a um atendimento até de 500 pessoas por semana. O espaço é amplo, a estrutura é boa. Então, tudo isso faz com que a gente tenha espaço para ofertar um serviço de qualidade. O nosso diretor da unidade é um especialista na área, nós nomeamos um especialista na parte de fisioterapia. Então, nós temos muito para avançar. O tempo é curto, Cacoal tem pressa e nós estamos correndo contra o tempo para ter uma saúde de qualidade. E, lógico, vencendo as burocracias, que é o que nos impede, muitas vezes, de ofertar esse atendimento de qualidade. Mais uma obra sendo inaugurada no município de Cacoal. E todos os detalhes vocês acompanham aqui na nossa programação. As imagens são de Igor Verde Lato e Jefferson Santos para o Comando Policial. Obrigado. Obrigado.